Vamos traçar duas retas paralelas. Esta é a primeira reta. E depois a segunda reta é esta aqui. Deixem-me sublinhar que são paralelas. Estas retas são paralelas. Na verdade eu posso fazer isto um pouco melhor. Retas paralelas. E agora vou desenhar uma reta concorrente. Ou seja, uma reta que intercepta estas duas retas paralelas. Algo deste género. E agora suponhamos que nos dizem que nos dizem que este ângulo aqui é 9x mais 88. Mais 88. Isto em graus, claro. E também nos dizem que este ângulo aqui é 6x mais 182. Mais uma vez, em graus. Então o objetivo, a minha questão aqui é conseguimos descobrir quanto medem realmente estes dois ângulos? Tendo em conta que estas retas são paralelas e que esta é uma reta concorrente, gostaria que parassem o vídeo e tentassem resolver sozinhos. Bem, aqui a chave é perceber que estes ângulos se relacionam pelo facto de serem formados a partir de uma reta concorrente que intercepta duas retas paralelas. E nós sabemos que este ângulo corresponde a este ângulo aqui. E portanto, se este mede 6x mais 182, este também vai medir 6x mais 182. E isto ajuda-nos a perceber que este ângulo azul e este ângulo laranja são, na verdade, ângulos suplementares. A sua soma é igual a 180 graus. E vemos isso claramente quando os vemos juntos, quando os colocamos adjacentes. Então, sabemos que 6x mais 182 mais 9x mais 88 vai ser igual a 180 graus. Vai ser igual a 180 graus. E agora só temos que simplificar isto. Então, 6x mais 9x vai dar 15x. E depois, temos 182 mais 88. Vejamos. 182 mais 8 dá 190. E depois, adicionamos outros 80. Vai dar 270. E é igual a 180. 180. Se subtrairmos 270 a ambos os lados, ficamos com 15x igual a menos 90. menos 90. E agora podemos dividir ambos os lados por 15, à esquerda e à direita. E vamos ficar com x igual a... Quanto é que isto é? Vejamos. 6 vezes 15 é 60 mais 30. É 90. Então, x vai ser igual a menos 6. Até aqui avançamos bem. Descobrimos o valor de x. x é igual a menos 6. Mas ainda não descobrimos quanto medem realmente estes ângulos. Então, este ângulo aqui é 9x mais 88. Vai ser igual a 9 vezes menos 6. Vezes menos 6. Mais 88. 9 vezes menos 6 é menos 54. Menos 54 mais 88. Vai ser igual a... Vejamos. 88 menos 54 vai dar 34. 34 graus. Então, isto é igual a 34. Portanto, este ângulo laranja aqui mede 34 graus. O ângulo azul vai medir 180 menos isso. Mas podemos verificar utilizando 6x mais 182. Isto vai ser igual a 6 vezes... Menos 6, que é igual a menos 36, mais 182. E isto vai ser igual a... Vejamos. Se subtrairmos primeiro o 6, ficamos com 176. Então, isto vai dar-nos 146 graus. E podemos verificar. 146 mais 34 é igual a 180. 146 mais 34 é igual a 180 graus. Agora, também podemos descobrir os outros ângulos que aqui estão. Sabemos que, se este tem 34 graus, então, este também tem de ter 34 graus. São ângulos verticalmente opostos. Este ângulo também corresponde a este ângulo, por isso, também vai ter 34 graus. E que é oposto a este ângulo, que também medirá 34 graus. Da mesma forma que, se este aqui tem 146 graus, já sabemos que este também terá 146 graus. Também vai ter 146 graus, uma vez que é verticalmente oposto. E este também vai medir 146 graus.